E aí meus queridos, finalizando aqui mais um Toyota Yaris, nosso final de dia aqui e finalizamos aqui com as lâmpadas LED completas aqui que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. O DRL com setas, colocamos aqui também, esse DRL aqui que é muito show de bola, lâmpadas LEDs no farol de milha, no farol baixo LED também, muito top. E aqui também colocamos frisos laterais, esse aqui na cor preta para combinar com todos os detalhes que o carro já possui. E esse modelo aqui, ele tem um alto relevo aqui na parte de trás, muito show. Instalado aqui no padrão, o carro já tem uma linha aqui que é só o instalador acompanhar a curvatura do carro. Colocamos também as cadras de chuva, TTSG Poli, que é esse modelo interiço, que faz a união aqui das duas portas aqui. Fica parecendo ser uma peça única e ainda até se confunde com os detalhes do carro. Com esse adesivo, essa parte aqui, fica muito 10. As lâmpadas de LED também colocamos, substituímos toda a parte interna aqui. Substituímos aqui, colocamos lâmpadas de LED na parte do meio aqui, também ali no outro que é do sol. Aqui na parte central também, tudo lâmpada de LED, com muito 10. Colocamos aqui também na placa traseira, a placa traseira dele também está com LED. E também substituímos as internas aqui também, por LED também. Foi muito show de bola. E para o Toyota Yaris também temos jogo de roda, protetor de cárter, multimídia, rack de teto, soleiras. Já ia esquecendo aqui, soleiras resinadas. E ela vem com esse adesivo aqui resinado e também esse adesivo protetor preto, que faz o acabamento aqui e deixa no padrão. Beleza, meus queridos? Então como eu falei aqui, ah, esquecendo aqui, quando a gente coloca o filme, a gente coloca esse adesivo aqui para deixar pelo menos umas 48 horas. Sem mexer nos interruptores para o filme secar, dar o tempo de ele secar direitinho. Para o Toyota Yaris temos também multimídia, temos piloto automático, temos vários produtos aí que você pode colocar nele. Aqui está a caixinha da lâmpada de LED colocando. E é isso aí, galera. Não vou falar muito, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas galera, a maior das informações é só chamar a gente aqui no nosso contato aqui do WhatsApp, no nosso contato aqui do Facebook, vários outros contatos que nós temos aqui, só falar com a nossa galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!